Três horas da tarde, vai ter um médico da Apivida para tirar suas dúvidas sobre a doença e também mostrar como fazer para se proteger. Além disso, você pode acompanhar às 5h45 da tarde, boletins diários com notícias sobre a evolução da Covid-19 pelo Brasil, melhorias na rede de atendimento e diversas dicas sem perder o bom humor e a saúde. E pela manhã, o Apivida não vai deixar você parado no sofá de casa. Todo dia vai ter uma programação que vai da ioga à zumba para você se manter saudável. Entra aqui nas redes sociais e acompanha acessando através do QR Code que está aparecendo aqui na tela. Coloca aí a câmera do seu celular, mira aí nesse QR Code que você vai ter acesso a todo esse conteúdo. E para quem é cliente Apivida, saiba que existe um plantão de orientação médica 24 horas pelo telefone 4002-2872 e pelo chat online das 8h da manhã até as 6h da tarde. Acesse também através do QR Code que está aparecendo aí na tela. No chat você pode interagir na privacidade da sua casa com os profissionais de saúde. Por fim, fica o recado do Apivida para você. Todos por todos, é assim que venceremos juntos a Covid-19. Assim seja. Bora para o intervalo bem...